Ocupantes iranem no dar cidadão timor, composto-se feito em Lima, no Mano e em Rádio, são profissionais de saúde e nebedurantes e continuam estudos e nação fiz. Diretor do Gabinete e Apoio Jurídico no Contasioso Ministério da Saúde, Belarmino da Silva Pereira, explica, cidadão iranemata onde iranem processo, quarentena e a lorão se anulores em rito, fulano abrir, mas bê se dá o que bele fila para uma, também tem que reinsirar o resultado teste do olor no fulano abril. Apoio Jurídico no Contasioso Ministério da Saúde, Esse dia se recepe e batala medieval de Deus, Simala Fátima, Jaime dos Santos, G.M.N.